Pãozinho, tá super disposta, super disposta, acreditando. Que horas são? Que horas são, Anso? Oito e meia. Oito e meia é a hora que meu... Vamos trabalhar, gente? Bom dia! Bom dia, Gil! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Tô te pegando com tudo! Ei, São Paulo! Ei, São Paulo! Tô te pegando com tudo! E ai, galera! Oi, gente! E ai, galera! Galera! E ai, galera! Oi, Yorlê! Uh, uh, uh... Primeiro você me azucrima Me torta a cabeça Me bota na boca um gosto... Um lado carente dizendo que sim E essa vida da gente gritando que não Uh! Vejo o céu aqui na terra E a terra no ar Os seus lábios têm... É o que, Nilceia? É o que, Mona? É o que, Ró? É o que, menina? É o que, Paninho? É o que, Carol? É o que, menina? É o que, Zé? É Tchú. É o One, é Tchú, é Tchú. Parabéns pra você Nessa data querida Muitas... Querida Muita felicidade Muita felicidade Muita felicidade Chegou a hora Vem, minha, que você faz pra gente Tá de verdade Menina bonita Toda lingosa Tome no colo Da mãe toda de roda Ai, 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 ai O seu Muita felicidade Muita felicidade Muita felicidade Tá mal Tô aqui agora na fábrica da Bombril Super bem excepcionada O dia tá lindo Graças a Deus O dia tá lindo, Dito? Tá ótimo Muita felicidade Muita felicidade Muita felicidade Boa tarde Boa tarde, mana Boa tarde Boa tarde, gente Vamos trabalhar lindo hoje Vamos trabalhar As lindas da gilete, mano E aí, manda beijo pro meu snap Beijo Todas casadas Olha que linda Olha que linda Maíra Olha que saio lindo Minha bailarina Acho que é linda Na capa 45 anos Jovem Jovem estrela internacional Esse é Thiago Freire, quiropraxista Meu, quiropraxista Fisioterapeuta Dá surra também na pessoa Já é São João, minha gente No banheiro Viva São João A Emília tá fazendo o que a Emília? Ele levanta daí Aqui filmando Eu e o Guga Allô equipe Dá uma axé aí equipe Axé Eiii, iglesia Aqui é Flavinho Trabalhando com a sua equipe Essa equipe poderosa Até bombeiro trouxeram Olha lá Vobora Aqui, aqui não tem Aí ó, agitação A Emília que tem um corpo igual o meu Fazendo a luz para mim Maíra que tá com o abdômen dividido igual o meu Fala, Maíra! Que mulher linda no espelho Quem é você? Te conheço Sei lá da Bahia, né? O que que a Bahia tem? Oi, gente, eu sou a Melody Tô aqui, vai falar com vocês E aí, Caco, você quem é? Sou o Mela Oi, gente, eu sou o Mela Oi, gente, eu sou a Melody Tem que mexer a cabeça Oi, gente, eu sou a Melody Pretinha Gomes Rodrigo Eu e Cadula, nós somos a Melody Pretinha, te amamos Boa barriga Coisa linda, meu Deus Tá bonita demais Que lindo Matucada de amor Meus pés Morra, cara Morre isso Calça os pés de Julian Tchau, camarguinho Ensine aí, não, como é que faz o negócio no skate Galera da Maratona Galera da Maratona aqui em Brasília Olha lá O que mais de tá ruim, mas Galera, saúde Coitada, coitadinha da galinha de Angola Vem cá que nós somos parentes, mulher Me dá um abraço Aí estamos nos aprontando Pra esse show maravilhoso em Brasília O show da Nívia Homenageando o Tim Maia Eu vou fazer uma sequência Enlouquecida de vídeos Sem sentido pra vocês Terminando com Trabalhando num só coração Figurino pronto Morrice Calçando os pés de Julian Olha meus kits Da Nívia Ai, eu amo o kit Eu amo o kit São todos meus Cada show é um kit Morrice Passando um creme hidratante da Nívia Na perna de Rejúlia Vai Morrice Tá bonito, é isso aí De outro ângulo Vai Morrice Vai Morrice Vai Morrice Vai Morrice Aí, gente Alô, nep neps Aí Aí Alô Dio Nep neps História do show Gente, aí, ó Campanha Coração Azul Contra tráfico de pessoas Tráfico de pessoas é crime Ajude, denuncie Diz que 100 ou 180 Tati, tati, tati Como é que vai ser esse show da Nívia? Vai ser demais, incrível Vai ser demais, amor Vai ser muito cremoso Vai ter quebrou Tonta cremosa Tonta quebrou Vamos entrar Tá tudo pronto Uh Um snapchat Do jeitinho que ela gosta Mas pintou foi um cheirinho Um cheirinho de Bosta 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 Bona Bota 5 mais 4 14 E 3 mais 9 18 Miserável, acertou Oi, eu sou a Melody Giovana A como é 2 mais 2 24 E 3 mais 5 45 Miserável, acertou Oi, snapchat Oi, snapchat Oi, oi, gente Oi, snapchat Boa naceira, príncipe Aqui sozinho, caminhando Brigadeiro, brigadeiro Vem, vem pra me engordar Vem logo me engordar Vem depressa, vem depressa Vem Aqui, jogando esse pouquinho Tamo aqui Nessas velhas jogatinas Tamo apostando castanha Como vocês podem ver Eu tô ganhando Minhas cartinhas chegando Vou mostrar só pra vocês Tá gostoso? Vou trocar essa Olha o que chegou Olha quantas castaninhas Que bonito Olha a cara dele De quem perdeu Essa full hand Me dá castaninha Tá devendo Tá devendo Tá devendo Tito tá roubando As castanhas Apresentasso da vela Pra hidratar os meus Cabelos longos